Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de louvar a Deus hoje com o hino, o hino número 2, do inário Cantor Cristão. O título do hino é Justo és, Senhor. A letra está na descrição do vídeo. Esse hino tem por base o texto bíblico do Salmo 145, versículos 17 e 18. O texto bíblico diz assim, de todos os que o invocam em verdade. Amém? Linda mensagem que tem esse hino. Cantor Cristão número 2. Título Justo és, Senhor. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos. És digno em todas as tuas obras. Eis perto estás dos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Eis perto estás dos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos. Eis perto estás dos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Eis perto estás dos que te invocam, de todos que te invocam. Samo em verdade. Aleluia. Aleluia. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado.